Apoio, Sismuque Regional e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Dando continuidade a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual, hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o deputado estadual Erick Lessa, que é candidato, pré-candidato à reeleição, Erick Lessa do PP, que já está com o Mário Flávio no nosso palco. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez da Rádio Cidade. Bom dia, Mário, bom dia, Renata, bom dia aos ouvintes, bom dia à turma que nos acompanha, Diego, Douglas Pereira, Ville, bom dia a toda a equipe de produção, nossos amigos, um grande abraço. Muito bem, deputado, então, queria que o senhor fizesse rapidinho uma avaliação do seu mandato até agora e explicasse aos ouvintes por que o senhor merece uma reeleição. Olha, Mário, a gente compreende que esse período de reeleição é exatamente uma prestação de contas para que a população avalie e compare, observe quais foram as pautas, o que foi resolvido, o que efetivamente cada deputado ou cada pleiteante à reeleição apresentou para a cidade, ou apresentou para o Estado, ou apresentou, enfim, para a sua seara de atuação e entregou de efetividade para a população. Vou só citar alguns exemplos aqui, Mário, serei breve e objetivo. Ontem eu recebi o diretor do núcleo gestor da cadeia texto da Secretaria da Fazenda aqui em Caruaru. Ele saiu do Recife para vir para cá para a gente discutir a sistemática do polo de confecções do Agreste, para que a gente pudesse realmente melhorar o ambiente de negócios e diminuir a carga tributária, menos impostos para quem empreende, para quem desenvolve a cadeia produtiva do polo de confecções. E ontem números me surpreenderam ainda mais. Eu, enquanto presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia, a gente fez muitos debates sobre a importância da matriz econômica que é o polo de confecções. E a gente chegou a dados, assim, impressionantes. Para você ter uma ideia, só no E-Social, no Estado de Pernambuco, tem vinculados à cadeia de confecção 272 mil empregos diretos e uma estimativa de mais 150 mil empregos. Ou seja, um universo de 420 mil trabalhadores dependem direto e indiretamente da força do polo de confecções. E eles vieram para cá para reconhecer a importância desse polo e para reduzir a carga tributária. Isso é um trabalho que a gente desenvolve desde 2019. Ao final do mandato, graças a Deus, a gente viu acenos extremamente importantes. Outra pauta que a gente trouxe de forma muito intensa foi exatamente a questão da melhora do ambiente de negócios para a confecção aqui da nossa cidade, Caruaru, e da nossa região. E muitas e muitas ações foram desenvolvidas. Outro dia, o próprio Pedro Moura, que é o presidente da Associação dos Sulanqueiros de Caruaru, gravou um vídeo e disse, olha, pode colocar nas suas redes sociais. Quem trabalhou pelo polo de confecções, pela feira da Sulanca, pelo comércio da moda da nossa região foi você. Eu reconheço esse trabalho e percebo que a gente precisa fazer essa referência. Nós trabalhamos muito, por exemplo, também pelos conselheiros tutelares. É uma pauta que nos afeta muito, porque eu presidi uma investigação que, enfim, teve aquele caso lá na cidade de Poção, onde três conselheiros tutelares foram assassinados e uma idosa. E eu fiz um trabalho muito intenso na valorização da proteção da criança e do adolescente. E tive, inclusive, uma reunião para a gente trazer um centro integrado da criança e do adolescente aqui para Caruaru. E esse trabalho não vem de hoje, vem desde o início do nosso mandato. E a gente teve realmente recentemente com a juíza Hélia Viegas, que é a juíza da Vara da Infância, lá de Recife, para trazer para Caruaru uma estrutura dessa. Ontem também me reuni com o juiz Dr. José Fernando, que é o juiz da Vara Regional da Infância e Adolescência. Então, proteção à criança e adolescência na seara do conselho tutelar e na seara de uma estruturação, inclusive para uma delegacia de proteção integral à criança e adolescente aqui para Caruaru. A nova delegacia da mulher de Caruaru, Mário, ela está sendo entregue nos próximos meses. A gente teve 20 anos uma delegacia da mulher funcionando num prédio alugado, em prédios completamente inadequados, ali na rua Dalton Santos, no São Francisco. E agora a gente vai ter a nova delegacia da mulher, emenda parlamentar minha, e conseguir com articulação junto ao Tribunal de Justiça, a cessão de uma casa que vale 2 milhões de reais ali na área nobre, no universitário, bem pertinho da SES. A gente vai ter uma nova delegacia e essa delegacia está andando bem e observando, fiscalizando, cobrando. Sexta-feira, Mário, só para citar mais um exemplo, eu vou receber o chefe da Polícia Civil aqui em Caruaru para a gente entregar os equipamentos para o laboratório de lavagem de dinheiro. Para que isso? São computadores e todos os equipamentos de primeira grandeza, de primeira tecnologia, para oferecer aos policiais civis estrutura para combater o crime de corrupção e de lavagem de dinheiro da nossa região. Ele vem para cá para a gente instalar esses equipamentos no laboratório de lavagem de dinheiro que vai dar assessoramento ao DRACO, que é a Delegacia de Combate à Corrupção. Se eu passasse 5 horas aqui, eu lhe garanto que nesse período eu lhe dizer item por item cada resultado do nosso trabalho, a efetividade e a eficiência. E aí, fazendo, concluindo a sua pergunta, a resposta da sua pergunta, certamente o cidadão que está me ouvindo na hora que for para a urna esse ano, vai comparar o que cada deputado fez, o que cada deputado de Caruaru do Estado de Pernambuco fez enquanto deputado e entregou de ações reais e efetivas para a população. Citei alguns exemplos. A nova Delegacia da Mulher vai ser entregue. Um investimento na hora de 3 milhões de reais. Emenda parlamentar minha, 800 mil reais. E para isso precisa de muita articulação e de muito trabalho. Então, certamente, quando se comparar no voto na urna em 2 de outubro, as pessoas vão entender quem mais trabalhou para o Caruaru e região. Os ouvintes podem participar mandando mensagem pelo 998780997. O senhor falou aí questões voltadas para a segurança, né? E, quando faz ser delegado, sempre vem essa pauta quando a gente conversa ou as questões que são abordadas. A oposição critica muito e dizem, por exemplo, a gente recebeu aqui os precandados ao governo do Estado, todos criticaram muito o Pacto pela Vida, dizendo que o Pacto pela Vida não funciona mais. E eu lembro que, em certa ocasião, o senhor defendeu uma repactualização, sendo bem redundante, do Pacto. É isso mesmo, né? O Pacto pela Vida fracassou ou ele apenas precisa de um redesenho, digamos assim? Muito feliz a sua pergunta, Mário. E muito feliz também uma abordagem de um tema de forma muito clara e transparente. Você foi muito transparente e eu já tenho trazido esse debate há mais de dois anos. O Pacto pela Vida está saturado, porque não se pode combater a violência apenas com uma das ações, que é a repressão. Não, a gente precisa trabalhar a prevenção, a repressão e a ressocialização. Qual é o grande gargalo, os dois grandes gargalos da segurança pública em Pernambuco? O primeiro é o engajamento das prefeituras municipais, porque a prefeitura também faz parte do sistema de segurança. O artigo 144 da Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Ou seja, também passa pela perspectiva de prevenção. Eu digo sempre que quando a polícia, quando o serviço público, a saúde, a assistência social, a educação não está presente, quem está presente é a criminalidade a partir do ósseo. O exemplo de tudo isso, por exemplo, é o Monte do Bom Jesus. Lá em 2012, ainda com o Eduardo Campos, quando nós implementamos o CIT, que era o comando itinerante integrado da Polícia Civil e da Polícia Militar, que nós montamos aquela estrutura, muita gente não acreditava que em 2012 a gente já tinha a visão que era preciso ocupar o Monte do Bom Jesus, inclusive mudar até aquela nomenclatura que se utilizava muito, Morro do Bom Jesus, Morro do Bom Jesus, que lembra Morro do Rio de Janeiro, que lembra criminalidade. Muita gente dizia, inclusive, Mário, que precisava haver uma pacificação, como se a polícia não tivesse acesso ao Monte do Bom Jesus. Isso não é verdade. Havia criminalidade, mas era preciso ocupar aqueles espaços. Então, passa por prevenção e isso há uma necessidade dos municípios entrarem nesse debate, armarem as guardas municipais. Entra na cabeça de quem? Uma guarda municipal, como a de Caruaru, por exemplo, como a de outras cidades, que vai proteger a sociedade e vai integrar essa cadeia do sistema de segurança pública e justiça criminal que não tem um instrumento de trabalho para se proteger e para proteger a população. Então, é preciso que os municípios cumpram seu papel na educação, na assistência social, na prevenção e estruturando as guardas municipais. É preciso incrementar ainda mais as operações de repressão qualificada, mas talvez o principal gargalo da segurança do estado de Pernambuco e do Brasil seja a ressocialização. Eu digo a ressocialização porque o indivíduo às vezes entra como traficante e sai como clínico geral. Como assim? Ele entra com uma especialidade de criminalidade no presídio, furto, roubo, tráfico e sai matando, sai integrante de organização criminosa. Então, esse momento de repressão tem que ter o desembocar na ressocialização. Então, eu defendo, sim, um novo pacto pela vida e na minha avaliação o pacto pela vida está saturado porque só atuou numa das vertentes que foi a repressão. Precisa também atuar na prevenção e na ressocialização. O senhor falou dos municípios aí pegando um gancho sobre o que disse a pré-candata ao governo Raquel Lira que a sensação de segurança em Calaru melhorou a partir de ações da prefeitura, dos conselhos que foram instalados. É isso mesmo? Ou você acha que falta a prefeita reconhecer o trabalho do governo do estado como ações aqui das polícias militares e civis? O que é interessante é que quando a notícia é boa, quando a ação é positiva, coube a prefeitura. Quando é negativo cabe ao governo do estado ou ao governo federal. É preciso a gente tratar as coisas com clareza. O principal vetor de segurança pública sempre será o estado. Então, o estado de Pernambuco, o governo estadual é quem apresenta à sociedade os policiais militares e a gente tem um novo Biesp em Caruaru. Ah, mas é novo Biesp desde 2017, é verdade. Mas o Biesp foi um divisor de águas para a cidade de Caruaru. Porque o que a gente sempre defendeu na polícia civil e na polícia militar que é a interiorização das polícias especializadas, do policiamento especializado, está acontecendo com Caruaru. E eu digo de novo, com o Biesp, mas também com o Draco, combate à corrupção em Caruaru, também com o Denarque, a delegacia que investiga o narcotráfico em Caruaru, também com as divisões de homicídios, ou seja, dizer que o positivo sempre cabe a mim e o negativo sempre cabe aos outros é um, digamos assim, é uma falácia, é uma fake, é uma zona de conforto. Então, o que é ruim cabe aos outros e o que é bom cabe a mim não é verdade. Não houve sequer a estruturação da guarda municipal. Conversa com o guarda municipal e pergunta a ele se ele está satisfeito de poder trabalhar sem um equipamento de proteção individual básico que o legitime. Conversa com ele se a estrutura da guarda municipal é condizente. Então, a gente respeita todas as opiniões, as posições, é importante reunião, mas a reunião dos conselhos precisam se transformar em ações práticas, em ações efetivas. O que foi efetivamente que o município de Caruaru fez nesses últimos cinco, seis anos enquanto gestão da guarda municipal, da secretaria de ordem pública, a não ser fazer reunião. Reunião para fazer reunião é muito fácil. É uma reunião para fazer outra reunião. Acaba a reunião, a gente daqui a um mês se reúne de novo. Tá, mas e as ações efetivas? Eu digo que ações efetivas houveram, houve por parte do Poder Executivo Estadual. O Biesp é um exemplo, a estruturação do DENARC, a estruturação do DRACO, a estruturação da Delegacia de Combate à Corrupção, o incremento no policiamento especializado, uma equipe de inteligência aqui na cidade de Caruaru, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, esses foram alguns avanços para Caruaru. E Caruaru, Mário, no mês de fevereiro teve apenas um homicídio. Foi o melhor mês da série histórica da cidade de Caruaru. Só teve um homicídio no mês de fevereiro. Nunca tinha acontecido em toda a história. E certamente é contributo, por exemplo, de deputados estaduais como o nosso mandato que apresentou para o governo do estado algumas medidas estruturantes e que começam a destinar recursos efetivamente como a nova delegacia da mulher, como laboratório de lavagem de dinheiro para dar o suporte à delegacia de combate à corrupção, à delegacia de narcotráficos, porque certamente o tráfico de drogas e a gente viu isso em Ipojuca. Vou dar só um exemplo de Ipojuca o que aconteceu recentemente. Lá não tem uma delegacia de combate à corrupção e também não conta com um DENARC. O que foi que a criminalidade organizada fez lá em Ipojuca? O tráfico de drogas tinha tanto recurso que quando fizeram uma operação de repressão qualificada se sequestrou, se arrestou, retirou de circulação 1,6 bilhões de reais de dinheiro do tráfico de drogas. Você imagine o que esse recurso poderia dar estruturação para o crime organizado. Então, certamente Caruaru avançou muito a partir de ações inclusive do nosso mandato. Muito bem, temos perguntas já dos ouvintes aí, né Renata? Tem, tem pergunta aqui do Rodrigo Melo lá do bairro São Francisco que pergunta o seguinte Bom dia, deputado. Diferente de 2018 seu partido está dividido na eleição estadual. Esse ano o senhor vai com oposição ou segue com o PSB? É a pergunta do Rodrigo Melo lá do bairro São Francisco. Posso responder agora? Pode. Pois não. Rodrigo e Renata e todos. Eu continuo no mesmo lugar. Em 2018 eu apoiei o presidente Bolsonaro em nível federal e apoiei a Frente Popular de Eduardo Campos que lá atrás construiu todo esse pacto em favor da sociedade o pacto pela vida o pacto pela saúde o pacto pela educação. E muitos dos recursos que nós conseguimos para Caruaru foi com capacidade de diálogo. A gente não vivia com picuinha com o governo do estado muito pelo contrário. A gente sempre dialogou porque eu entendo que a sociedade não está preocupada com críticas com a picuinha com lados opostos. É preciso que a sociedade entenda que o debate político acontece no momento eleitoral no momento político mas quando passa a eleição é preciso desarmar os palanques ter a humildade e buscar recursos e foi isso que eu fiz para Caruaru. Repito todas essas emendas parlamentares que nós destinamos a gente perfurou 28 poços artesianos só em 2021 na nossa região e a grande maioria foi para Caruaru. E como a gente conseguiu isso? Com diálogo e articulação com a Frente Popular. Nós conseguimos destravar a questão burocrática e do sistema tributário que é um pleito do polo de confecções há anos. Muita gente cobra isso e repito ontem eu recebi o diretor do núcleo texto da Secretaria da Fazenda para otimizar o processo e reduzir a carga tributária e melhorar o ambiente de negócios. Portanto eu vou continuar apoiando a Frente Popular vou continuar também apoiando o presidente Bolsonaro em nível federal e estarei onde estive em 2018. Continuo com a mesma posição. E não é cobrado não e não é cobrado não porque a relação PSB com Bolsonaro não existe. É uma confusão. Nunca foi cobrado não por isso. O PP vai ficar mesmo na base da Frente Popular? Porque está uma confusão. Tem como é que é o nome do grupo dos deputados que estão apoiando o Bolsonaro? É Frente para Bolsonaro. Frente para Bolsonaro. E o Dudu da Fonte não está muito satisfeito ali não porque enfim e nacionalmente o partido está com o Bolsonaro. existe essa possibilidade do partido aqui em Pernambuco de repente ir apoiar o Anderson Ferreira para o governador? Olha Mário essa perspectiva e essa possibilidade é discutida sim em nível de diretório estadual do partido. Entretanto a gente acredita que o partido continuará na Frente Popular por todos os argumentos e por todos os debates que foram desenvolvidos tanto em nível municipal quanto em nível de articulação e de resultados reais para a população. A gente pode até como Renata estava perguntando eu acho que Renata perguntou se as pessoas não ficam em dúvida. Em dúvida se bem que hoje é assim deputado as pessoas eu acho que as pessoas estão mais voltadas para simpatia aquele candidato que enche seus olhos que você acredita que ele passa credibilidade mais do que plano de governo e partido ideologia onde ele deixa de estar. No final das contas o eleitor vota nas pessoas não vota nos partidos é o que eu sempre digo o eleitor vota nas pessoas e a gente tem cenários tanto em nível federal quanto em nível estadual e todos eles estão postos e eu continuarei com o mesmo posicionamento que tive em 2018 e aí respeitando claro as opiniões em contrário mas sempre com o mesmo posicionamento eu continuo onde eu sempre estive Tá bom vamos fazer um breve intervalo daqui a pouco a gente volta tem mais perguntas aqui no próximo intervalo a gente vai participando aí 998780997 é nosso WhatsApp a gente volta já com o deputado Eric Lessa Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade com Renata Torres e Mário Flávio apoio ótica asa branca há sete anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade EcoSole Energia Solar entra em contato oitenta e um trinta e um trinta e seis setenta e oito oitenta e seis e Unicred Caruaru o que é bom a gente nunca esquece tem mais uma novidade chegando na Casa do Serralheiro confira a nova linha de Lambri rampa branco usado para produção de portões e tudo com a qualidade preço baixo que você já conhece a Casa do Serralheiro fica na Avenida Leão Dourado número treze A no bairro São Francisco Casa do Serralheiro a casa do preço baixo a Unicred voltou para Carubaru a princesa do Agreste agora tem uma unidade de negócios Unicred trouxemos de volta as melhores condições em cartões linhas de crédito investimentos e muito mais para os profissionais da saúde servidores públicos e empresários tudo isso com a segurança de